Pássaros bravos, como no videogame ou como num filme de Alfred Hitchcock, estão causando transtornos em uma rua da cidade de Shijiazhuang, na China. Segundo moradores do bairro, os pássaros atacam quem passa andando pela rua, mas não quem está parado ou sentado. Até o cinegrafista que fazia a reportagem foi alvo de uma das aves. Os vizinhos dizem que os pássaros ficaram assim bravos desde quando alguém atacou o ninho deles há alguns meses. Segundo veterinários do zoológico local, esses pássaros costumam atacar pessoas que se aproximam para proteger seus ninhos.